O Motola também, um dos grandes chefes, o Motola foi casado com Mariah Carey, fez ela prisioneira, tanto que na biografia da Mariah tem um capítulo que chama Sing Sing, que aí é um trocadilho com cantar, cantar, porque o estúdio era na casa dela, e a prisão de Nova York, que chama Sing Sing. Ela não podia sair, a casa era toda monitorada por câmeras, teve um dia que ela fugiu de casa, que ela tava gravando com uma rapper, e ela fugiu de carro pra ir no Burger King, que era tipo, já tava passando na rua da casa dela, e apareceram ali ó, vários seguranças atrás dela, a rapper falou assim, gente, até me arrepia de lembrar, eu morro, aí eu tenho uma raiva, aí a rapper falou, que que é isso? Ela, ah, é o pessoal que vem atrás de mim, ela não podia sair, ela foi uma prisioneira de Tom Motola, a casa com ela super novinha e tal. Dá pra ver pela afeição dela. Exatamente, muito novinha. E ela conseguiu sair desse relacionamento, assim, depois de muita estratégia, ela conseguiu sair, teve sua carreira comprometida, mas conseguiu, né, ela fez uma aparição no programa da MTV, ela tava bem perturbada, mas fez seu tratamento, deu certo. E a Mariah era a pessoa, tudo isso pra dizer que, né, olha essas pessoas, né. Vamos fazendo aqui as ramificações. As ramificações. E ela foi uma pessoa que trabalhou com o Didi como produtor e ela queria trazer ele pra um disco, queria fazer o que a Jennifer Lopes fez, mas aí o Tom Motola pegou a J.Lo, né. Ele fez a J.Lo pra acabar com a Mariah, mas assim, desculpa, né, amigo, tem que pegar alguém que canta, porque a Mariah é um anjo que nasceu, assim, talentosíssima, e a Jennifer Lopes é uma pessoa ali que não é. Toda vez que a Fela vem aqui, ela escolhe alguém pra ela ser xingada, pra ela mesma tomar hate. Isso é verdade. Outra vez com a Taylor Swift. Taylor Swift. Nossa, coragem. Coragem. Não, mas, sem medo, sem medo. Não tem problema, não, já acostumei. Não, mas a J.Lo, ela é tipo assim, é Cristiano Ronaldo e Messi, né, um que tem o dom, outro que se esforçou tanto, até ter. É. É.